Naruto é uma obra que possui muitos detalhes escondidos que passam despercebidos pela maioria dos fãs. Um ótimo exemplo disso está no nome dos personagens, que simbolizam algo muito importante. E nessa nova geração, isso continua. E por isso, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês o significado dos nomes em Boruto. E sério, galera, eu duvido que você conhece o significado de todos os nomes. E eu já vou adiantando que os significados fazem muito sentido com os personagens e com a personalidade deles. Titio Kishimoto não dá nome à toa. E eu vou confessar pra vocês que eu me surpreendi com esses significados. Eu fiquei de boca aberta. Então, fica até o final do vídeo pra você não perder nenhum detalhe. É um significado mais surpreendente do que o outro. Principalmente o último. O último faz muito sentido. Tem até símbolo disso. Sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. E galera, vocês já perceberam que o Kishimoto adora fazer personagens com personalidades únicas. Geralmente, ele coloca essa personalidade no personagem no início. E ele vai moldando até o final. E o mais interessante disso tudo é que até os nomes dos personagens e o nome dos clãs deles fazem total sentido com o significado dos nomes. Alguns não fazem o menor sentido, mas a maioria faz muito sentido. Agora eu fico imaginando. Toda vez que o Kishimoto vai criar um personagem, será que ele fica um tempão pensando? Porque escolher um nome não é nada fácil. Ainda mais os nomes que fazem sentido e têm significado. Eu, particularmente, demorei bastante tempo pra escolher o nome Nerdificando. Mas você sabe qual o significado do seu like? Bem, ele me ajuda a trazer mais conteúdos bacanas pra o canal. Principalmente, vídeos que dependem de muita pesquisa, assim como esse. Então, aproveita pra se inscrever e ativar o sininho das notificações. Dessa forma, vocês podem receber tudo em primeira mão. Então, vem fazer parte do time dos inscritos. Iwabi e Uino. Vamos começar com o Iwabi. A primeira parte do nome do menino, Iwa, significa rocha ou pedra. Já Bi, vem de ser ou estar. Ou seja, Iwabi pode ser ser de rocha ou ser de pedra. E já podemos ver o sentido porque os jutsus dele sempre são do estilo terra. Já o sobrenome dele significa laço. Eu não consigo ver nenhuma relação com o personagem. Será que ele terá muitos laços fortes ou algo do tipo? Denki Kaminarimon. O nome Denki significa elétrico. E o sobrenome Kaminarimon vem do trovão. E tudo isso se refere ao fato da família do menino ser a principal de Konoha no quesito tecnologia. Além disso, ele também é usuário do estilo raio. Conseguindo usar dois jutsus dessa natureza. E podemos ver que faz total sentido com o personagem. Metal Lee. Metal tem um significado muito óbvio que é metal. E assim como o pai, o sobrenome ou segundo nome dele, que é Lee, é claramente uma referência ao ator Bruce Lee. E uma curiosidade é que tanto o rock como o metal também são gêneros de música. Será que esses também poderiam ser outro significado para os nomes deles? Seria uma boa teoria. Bom, e antes de falarmos sobre os próximos nomes, que no caso são Shikadai, Inojin e Chocho, é preciso lembrar que os prefixos dos nomes dos membros dos clãs Yamanaka, Nara e Akimichi, podem ser traduzidos para tipos de animais. E o próprio Masashi Kishimoto, criador de Naruto, explicou o que cada prefixo quer dizer. Então vamos lá. Shikadai Nara. O prefixo Shika significa literalmente cervo, mais especificamente cervo macho. E o prefixo é usado em todos os membros masculinos do clã Nara, como Shikako, Shikamaru e Shikadai. Além disso, o clã Nara possui um apego especial por esses animais, chegando a possuírem terras repletas de cervos, como vimos na luta do Shikamaru contra o Hidan. Não é à toa que Nara é o nome de uma cidade no Japão, conhecida pela criação de cervos domésticos. Que doideira, não? Shoshô Akimichi. O nome Shoshô significa borboleta, e é claramente uma referência ao jutsu mais poderoso do clã Akimichi. Já o sobrenome da menina vem de Rua de Outono, ou Caminho na Temporada de Outono, no qual aqui significa Outono emite sendo Ua. E podemos juntar e dizer que o nome dela significa Borboleta de Rua de Outono. Nossa, muito bonito. Vocês não acham? Inojin Yamanaka. O prefixo Ino, usado pelos personagens como Inoichi, Ino e Inodin, é uma referência a porcos. Mas nenhuma outra conexão com esse significado foi revelada. E agora podemos entender porque a Sakura sempre chamava a Ino de porca toda hora. Já o sobrenome Yamanaka significa montanha. Então, Inojin seria algo como Porco da Montanha. Bem, se não for, com certeza é algo similar a isso. Sumire Kakei. Sumire significa violeta. Mas será que se refere ao cabelo dela? Hum, faria sentido. Mas não. O nome faz alusão à beleza e à delicadeza da personagem. O sobrenome dela, Kakei, significa doméstico. E isso se dá da maneira de como a Konoichi cuida dos personagens de classe. E não é à toa que agora, além de ser chamada de representante por todos, ela também passa a maior parte do tempo no hospital de Konoha. Kishimoto faz tudo pensado. Namida Suzumen. O nome Namida significa lágrimas. Fazendo referência ao principal jutsu dela. A técnica de formação das lágrimas. E o sobrenome Suzumenu significa pardal. E está relacionado a um pássaro que está na parte de trás da roupa da personagem. Shink. Assim como o nome dele, o significado também é porco. Shink significa novo. Bom, e podemos criar algumas teorias do que seria esse novo. A primeira é que ele é um dos membros da nova geração. O que faria muito sentido. Mas isso é significar que ele será um novo Kazekage da areia. Afinal, o pai dele é quem ocupa o cargo atualmente. E pra falar a verdade, na nova geração é ele com mais probabilidade na vila da areia. E vamos ficar atentos ao anime e ao mangá para descobrir. Kawaki. Apesar do significado do nome dele não ser algo especial, pode representar os sentimentos do menino. Kawaki significa seco ou ressecado. E isso pode ter relação com o fato de sempre estarem atrás do poder dele. Talvez o fato de sugarem tanto o poder dele até secar. Ou algo do tipo. Faz sentido pra você? Mitsuki. A primeira parte do nome, Mi, vem do sexto animal do zodíaco. Que é cobra. Já Tsuki é um nome antigo para receptáculo. Ou seja, Mitsuki seria uma cobra receptáculo. Ou receptáculo de cobra. Além de estar relacionado com o pai dele, Orochimaru. Visto que ele possui jutsus que envolvem cobras, também pode se referir a um grande poder que está dentro do menino. Pronto para se libertar. Será que vem aí? Sarada Uchiha. E eu confesso que esse é um dos nomes que não tem nenhum significado especial. Sarada significa salada. E o sobrenome Uchiha vem de Uchiwa. Que significa leque de papel. E se repararmos, esse é o símbolo dos Uchihas. Bom, apesar do sobrenome possuir relação com o clã, ainda não dá pra entender de onde o Sasuke e a Sakura tiraram o nome da menina. Será que um deles ou os dois são fãs de salada? Será que eles se apaixonaram comendo salada? Fica aí o questionamento. Himawari Uzumaki. Seguindo essa lista, temos a filha do Naru, Himawari Uzumaki. Himawari significa girassol. E faz muito sentido, já que a garota tem um apego grande por girassóis e vasos. Mas se inverter os dois primeiros kanjis, que para quem não sabe, é o sistema de ideogramas usados pelos chineses e japoneses. O nome da menina se torna Ryuga. Olha só que da hora. E para quem assistiu o vídeo dos significados dos nomes em Naruto, que vai estar no card. Viu que Ryuga significa lugar do sol. Ou em direção ao sol. E quanto ao sobrenome Uzumaki, significa Redemoinho. Em homenagem à origem do clã que veio de Uzushigagakure, que é a vila do Redemoinho. Alguns outros genins de Konoha não possuem nomes com significados especiais. Por exemplo, Wasabi Izuno, que possui um significado que seria tempero picante. Já Hoki Taketori, simboliza algo como máquina auxiliar de bambu. Nada a ver, né? E ainda há Hakou Kuroi, que é caixa preta em português. Outros são apenas palavras óbvias, como Iodo, sendo Lodo. E também tem os significados estranhos, como por exemplo, Araia, que é traduzida como Han. Boruto Uzumaki. Agora vamos falar do protagonista da nova geração. Muitos podem achar que esse nome foi escolhido por ser bastante parecido com o do pai, Naruto. Mas vai muito além disso. O nome do garoto foi escolhido para homenagear o tio dele, Neji Hyuga. Que morreu durante a 4ª Grande Guerra Ninja. Ao procurar o significado de ambos os nomes, Neji e Boruto. Vocês podem encontrar parafuso como tradução. E detalhe, o Boruto sempre anda com colar no formato de parafuso. Vocês já tinham reparado nesse detalhe? Linda homenagem, não é mesmo? E outra coisa que vale ser citada, é que o significado do nome do Naruto, é bem parecido com o do Boruto. Se você quiser conhecer, vai ter um vídeo na tela com o significado dos nomes em Naruto. Assiste aí, que eu tenho certeza que você não conhece todos. São vários significados surpreendentes. E se você chegou até aqui, deixa o like no vídeo para me incentivar a trazer mais significados como esse. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Valeu por assistir, beijos, fui!